O solinho que não vai sair da sua mente Fiz um piseiro clandestino quando o celular tocou Era mulher me ligando, a vizinha cabuetou Aí deu ruim, a casa caiu, o celular tava no som E as baratas nada ouviu Ela ligou e eu atendi, na frente do povo Falou que tava acabado, eu ia dormir com os cachorros Ela ligou e eu atendi, na frente do povo Falou que tava acabado, eu ia dormir com os cachorros Ela ligou e eu atendi, na frente do povo Falou que tava acabado, eu ia dormir com os cachorros Ela ligou e eu atendi, na frente do povo Falou que tava acabado, eu ia dormir com os cachorros Alô Felipe, a bacalha é cheia que tamo junto, hein Só os cachorros, menino Bora Max, açaí teria Fiz um piseiro clandestino quando o celular tocou Era a mulher ligando a vizinha que a boetou Aí deu ruim, a casaca e o celular tava tocando e a baratina do ouvido Fiz um piseiro clandestino quando o celular tocou Era a mulher me ligando a vizinha que a boetou Aí deu ruim, a casaca e o celular tava no sonho E as baratina do ouvido Ela ligou e eu atendi Na frente do povo falou que tava acabado e eu ia dormir com os cachorros Ela ligou e eu atendi Na frente do povo falou que tava acabado e eu ia dormir com os cachorros E ela ligou e eu atendi Na frente do povo falou que tava acabado e eu ia dormir com os cachorros Ela ligou e eu atendi Na frente do povo falou que tava acabado e que eu ia dormir com os cachorros Amar-me Gostar, gostei, mas eu sofri no teu jogo Só perdi, dei stop e pro sentimento Já não perco mais meu tempo Saudades eu tenho, não nego Mas volta, me desculpe Não quero De que adianta o corpo querer Se o coração já disse que acabou Acabou De que adianta querer voltar Se eu já sei que vou me machucar Acabou De que adianta o corpo querer Se o coração já disse que acabou Acabou De que adianta querer voltar Se eu já sei que vou me machucar Acabou Alô, duro, tatu, meu tatuador moral O Alucas da Mídia É o garotinho da sua qualidade Tamo junto, hein, pai Sul e porte Olha galera aqui no Fiat Entrevam as várias meninas Passou a ferroa entre entretenimento Te amar, te amei Gostar, gostei Mas eu sofri No teu jogo Só perdi Dei stop E pro sentimento Já não perco Mais Meu tempo Saudades Eu tenho Não nego Mas volta Me desculpe Não quero De que adianta o corpo querer Se o coração já disse que acabou 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 De que adianta o corpo querer Se o coração já disse que acabou 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 De que adianta o corpo querer voltar Se eu já sei que vou me machucar Acabou 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 Tentei fazer valer a pena, passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante, mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito, eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante, mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê, perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor, melhor eu sumir E fui mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor E o que faço com os planos dos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas, achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito, eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante, mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê, perdeu tanto tempo aqui Te faço um cara perfeito, eu fiz o porquê, perdeu tanto tempo aqui E fui mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor E o que faço com os planos dos próximos anos, juro que não sei E o que faço com os planos dos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor E fui mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor E o que faço com os planos dos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor Só sei que eu senti amor Essa é nossa papai Respeito, respeto sim Respeito, respeto sim De vácuo em vá, que eu vou aprendendo Quem não dá valor, não merece amor Eu já cansei de correr atrás Quebrar a cara, eu não vou mais Vou apagar seu número do celular Prometo não mais julgar e nem vou mais me humilhar E acredita, essa é a minha atitude Não vou mais implorar, nem vou me humilhar Porque agora é farra Com as tuas amiguinhas Ao som do meu paredão Elas batem o bumbum no chão Tão tudo maluquinhas Porque agora é farra Com as tuas amiguinhas Ao som do meu paredão Elas batem o bumbum no chão Tão tudo, tão tudo maluquinhas De vácuo em vácuo Eu vou aprendendo Que quem não dá valor Não merece amor Eu já cansei de correr atrás Quebrar a cara Eu não vou mais Já apaguei seu número do celular Prometo não mais ligar Não vou mais te perturbar E acredita sem a minha atitude Não vou mais me explorar E vou mais me humilhar Porque agora é farra Com as tuas amiguinhas Ao som do meu paredão Elas batem o bumbum no chão Tão tudo, tão tudo maluquinhas Porque agora é farra Com as tuas amiguinhas Com o som do meu paredão Elas batem o bumbum no chão Tão tudo, tão tudo maluquinhas Céuzina de riso Céuzina de risos papai Respeito suígui ladrão Parabéns, batem o bumbum no chão Estourou Paredão no Jeremias Alô, Silvio, dão Paredão no Gás, tamo junto, bora, bora, bora E essa é Hit, mais uma da usina de Hit Olha o solinho do TikTok, aí vai E atenção novinha, eu vou lançar pra tu Solinho do TikTok, agora com bumbum Mãozinha no joelho, hippie no rabetão No hit do momento, vai descendo até o chão E atenção novinha, eu vou lançar pra tu Solinho do TikTok, agora com bumbum Mãozinha no joelho, hippie no rabetão No hit do momento, vai descendo até o chão Contagem regressiva, agora eu quero ver O solinho do TikTok, você vai ter que fazer E atenção novinha, eu vou lançar pra tu Solinho do TikTok, agora com bumbum Mãozinha no joelho, hippie no rabetão No hit do momento, hippie no rabetão E atenção novinha, eu vou lançar pra tu Solinho do TikTok, agora com bumbum Mãozinha no joelho, hippie no rabetão No hit do momento, vai descendo até o chão Contagem regressiva, agora com bumbum No solinho do TikTok, você vai ter que descer Vai bebê Meu parceiro Lucas da Mídia, estourou, hein? Isso é Bobinho do Pisele e Biel Rodrigues A usina de hit, hein? Alô, paredão da curtição Bora, André do paredão Paredinha, tô na farra Cacá do paredão Alô, fieta da nadinha Chora não, garaguinho Bora, tá louro na mídia Fala não, nas bebidas Fizendo turismo, tamo junto, hein? Não dá Quanto mais eu lembro, mas eu quero te chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu só queria voltar Te amar Eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha história, eu posso prever Tô precisando tanto de você, amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Alô, Riquiô Pode vir no Paredão Alô, Lucas, Damiro, tamo junto, hein? Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero te chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu só queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar E mais eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha história, eu posso prever Tô precisando tanto de você, amor Tô precisando tanto de você, amor Porque Você não larga tudo e corre pra mim Que dessa vez eu sei que vamos ser felizes Dê mais uma chance pra eu te provar E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Paragene, meus caras Tamo junto, hein Alto, jato, pimenta Alô, soliê, alê Sul, importa Tô, quero, pajé Alô, soliê Eita, musicão, hein Aí é o do filho, chora E a mãe não vê, menino Meu parceirozinho do filho do amor Bora, seu espeto Assim, ó Assim, ó Se ficar dançando assim, desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse é o sorrisão mais lindo do mundo Faz a vida ser maravilhosa Mesmo ela não sente isso tudo E que tá outro lugar Pra minha casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando o meu dia Vem ser a minha semana Meu fim de semana e meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana e meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Alô Paredão do Cacá Alô Paredinha, até vida Paredão do Jarebinha Você tá com o nosso também, hein? Oh, musical Alô Paredão Alô Paredão Vem ser a minha semana Vem ser a minha semana Mão fim de semana e meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado, naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana, meu fim de semana e o meu feriado E naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Balana, balana, meu parceiro Osmar, tamo junto, eu te gosto daí Meu parceiro Cacá do Paredão, porraço do céu, teu robôzinho Estourou de vez, negão Grava aí Wesley CDs Jum, 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 teclas Bora galera que nas pigas, bora do papo, cadê o Seroma? Ó o Lucas da mídia, o garoto nas qualidades, tamo junto, hein? Bale de favela com as menina louca, com nó já sem miséria, tá bancando a porra toda Tira a tua braba, a nossa parte tá atenta, capricha na sentada que hoje eu tô violento E vem menina, vem sentar no esquema Hoje eu tô daquele jeito, pra botar na nojenta Tô daquele jeito, e pra botar então Toma, 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 toma Gagamel Toma, 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 sua nojenta Toma, 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 toma Sua nojenta Toma, 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 olha o gordinho E ei menina, vem sentar no esquema Hoje eu tô daquele jeito, pra botar na nojenta Tô daquele jeito, e pra botar então Toma, 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 e toma Sua nojenta Toma, toma, toma Sua nojenta Toma, 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 toma Sua nojenta Toma, 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 toma Sua nojenta Toma, toma, toma Pra tocar nos pais, onde sou no meu Brasil, aí, ó Bale de favela com as menina louca, com nó já sem miséria, tá bancando a porra toda Tira tua braba, nossa partida atenta Capricha na sentada, que hoje eu tô violento E vem menina, vem sentar no esquema Hoje eu tô daquele jeito, pra botar na nojenta Tô daquele jeito, e pra botar então Toma, 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 gagamel Toma, toma, toma Sua nojenta Toma, 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 toma Sua nojenta Toma, toma Olha o gordinho E vem menina, vem sentar no esquema Hoje eu tô daquele jeito, pra botar na nojenta Tô daquele jeito, e pra botar então Toma, 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 toma Sua nojenta 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 Toma Alô, pa, selo, ferrão, empertenimento Alô, Tiago, Manoel, hein Osmar, as menina Bora, Carlão, bora, Gustavo Galo do Guarani, do Sobral Tamo junto, pa, hein Não sou de fazer ameaça, mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar, mas a minha vida já tá pronta E tira uma selfie comigo, depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Se vai dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Se vai dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão E tira uma selfie comigo, depois eu te mostro E eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Se vai dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Se vai dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Se vai dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Se vai dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra Ô meu colchão Olha aqui, bebida nova Estourou de vez, né? Bora, Vita Almeida Bora, Jess Ferreira Bora, Jess Ferreira É aqui pros problemas Tamo junto, tamo junto Música Música Não venha me julgar falando que eu sou assim Imperfeito pra você Mas entendo seus defeitos Sei que ninguém é perfeito Falou por mim Escudo que eu vou falar pra você Fiz tudo que eu quis Eu só não quis te ver sofrer Falei que não queria você Porque sou imperfeito E você ia se arrepender Se eu não sou perfeito Eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém Pra vir gostar de mim Apaixonado Isso é problema teu E meu coração tá fechado E nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito Eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém Pra vir gostar de mim Apaixonado Isso é problema teu E meu coração tá fechado E nunca vai ser teu Alô tá assistindo da cordeão Tamo junto Mas entendo seus defeitos Mas entendo seus defeitos Sei que ninguém é perfeito Falou por mim Escudo que eu vou falar pra você Fiz tudo que eu quis Eu só não quis te ver sofrer Falei que não queria você Porque sou imperfeito E você ia se arrepender Se eu não sou perfeito Eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém Pra vir gostar de mim Apaixonado Isso é problema teu E meu coração tá fechado E nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito Eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém Pra vir gostar de mim Apaixonado Isso é problema teu Meu coração tá fechado E nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito Eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém Pra vir gostar de mim Apaixonado Isso é problema teu Meu coração tá fechado E nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito Eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém Pra vir gostar de mim Apaixonado Isso é problema teu E meu coração tá fechado E nunca vai ser teu Vai Revilton, R.R. Alojado, tamo junto Mundo da pisarinha Companhia da Sudo, tamo junto, hein Alojado e construtor Mas peraí, você cruzou sua vida na minha Você me dá sua boca, eu dou a minha E junto do teu lado, loucamente apaixonado Esperando você me falar Só um detalhe simples vou falar Sua resposta sim vou aceitar Tá demorando demais, amor não pensa mais Preciso tanto disso pra falar Você apareceu na hora certa Foi um destino traçado por meta Te falo sim agora e não depois Nosso caminho é feito por nós dois E o nosso juramento até o fim Prometo pra você então enfim Eu tô falando tudo sem dar trego Amor não vi tua voz ainda mais velha Mas peraí, você cruzou sua vida na minha Você me dá sua boca, eu dou a minha E junto do teu lado, loucamente apaixonado Esperando você me falar Só um detalhe simples vou falar Sua resposta sim vou aceitar E tá demorando demais, amor não pensa mais Preciso tanto disso pra falar Você apareceu na hora certa Foi um destino traçado por meta Te falo sim agora e não depois Te falo sim agora e não depois Nosso caminho é feito por nós dois E o nosso juramento até o fim Prometo pra você então enfim Eu tô falando tudo sem dar trego Amor não vi tua voz ainda mais velha Essa é a paz cabeça menina Apaixona aí meu filho Meu parceiro riquinho mora do Dutatu Pastel do Ramon estourou Ô modão Essa é mais uma da usina de hits papai Bodinho no pisinho e Bel Rodrigues É pra tocar no seu pareidão Sião Bora eu bodinho Estourou de vez E pra minha banda tocar não precisa fumaça não E só precisa botar iluminação A fumaça o povo faz quando bota o pé no chão Chamando no pacique vira o hit no sertão Pressão de ar E hoje eu nem dormi direito Só pensando no piseiro Acordei de manhã lembrei logo Tudo em mateiro Quando abri o whatsapp Vi logo a divulgação Chamei as meninas e digo Eu não perco não Então peguei minha bota e botei ela pra lavar Falei pra ela que ela ia trabalhar E hoje tem piseiro Tô dentro não perco não Chamando no pacique vira o hit no sertão E pra minha banda tocar não precisa fumaça não E só precisa botar iluminação Fumaça o povo faz quando bota o pé no chão Chamando no pacique vira o hit no sertão E pra minha banda tocar não precisa fumaça não E só precisa botar iluminação Fumaça o povo faz quando bota o pacique vira o hit no sertão E hoje eu nem dormi direito só pensando no piseiro Acordei de manhã lembrei logo do desmateiro Quando abri o whatsapp E quando abri o whatsapp e logo a divulgação Chamei as meninas e disse Eu não perco não Então peguei minha bota e botei logo pra lavar Falei pra ela que ela ia trabalhar Porque onde tem piseiro Tô dentro não perco não Chamando no pacique vira o hit no sertão E pra minha banda tocar não precisa fumaça não E só precisa botar iluminação Fumaça o povo faz quando bota o pé no chão Chamando no pacique vira o hit no sertão Meu parceiro gordinho do espelho Tamo junto Me dá um beijo bem gostoso Cola essa boca na minha Ô minha vaquerinha, minha vaquerinha Pode vir com pouca roupa que hoje você vai ser minha Minha vaquerinha, minha vaquerinha Tava deitado na minha rede Fumando um cigarro, alta imaginação Copo de pingar do lado Aquela morena ficou presa na minha mente Tô vivendo agora um amor inconsequente Ela moça bonita e eu vaqueiro pobre Ela moça direita e eu lá lagara só E mais a minha só Eu vou desafiar O encontro foi marcado lá no ar azul jaguar Vim dar um beijo bem gostoso Cola essa boca na minha E minha vaquerinha, minha vaquerinha Pode vir com pouca roupa que hoje você vai ser minha Minha vaquerinha, minha vaquerinha Me dá um beijo bem gostoso Cola essa boca na minha Minha vaquerinha, minha vaquerinha Pode vir com pouca roupa que hoje você vai ser minha Minha vaquerinha, minha vaquerinha Estava deitado na minha rede Fumando um cigarro, alta imaginação O copo de pingar do lado E aquela morena ficou presa na minha mente Tô vivendo agora um amor inconsequente E ela moça rica e eu vaqueiro pobre Ela moça direita e eu lagara só Mas a minha só que vou desafiar O encontro foi marcado lá no ar azul jaguar Me dá um beijo bem gostoso Cola essa boca na minha Minha vaquerinha, minha vaquerinha Pode vir com pouca roupa que hoje você vai ser minha Minha vaquerinha, minha vaquerinha Me dá um beijo bem gostoso Cola essa boca na minha E minha vaquerinha, minha vaquerinha Pode vir com pouca roupa que hoje você vai ser minha E minha vaquerinha, minha vaquerinha Minha maquininha 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 Por favor, para de enganar a si mesmo, deixa ele e volta pro seu neve E volta, amor E fala que me ama, vem deitar na minha cama e vamos fazer amor E sabe que eu sou o amor da sua vida Que você é toda minha e que aqui não tem caô E volta, amor E fala que me ama, vem deitar na minha cama e vamos fazer amor E sabe que eu sou o amor da sua vida Que você é toda minha e que aqui não tem caô Você é mais um andalzino de risco, papai Tá morando a mídia Tá tocando os parede de sono no meu Brasil Choralão, galegui Fora do Pato Essa é mais um andalzino de hit, hein? Isso é body do Piseiro e Biel Rodrigues E hoje tá fazendo uma semana Que você se foi e não voltou De lá pra cá tá tudo diferente Já não conheço mais quem sou Cortaram minha luz Perdi meu emprego Minha geladeira Não tem mais gelo Não aguento mais E tá na hora de eu te ligar E te chamar pra gente conversar Perdi tudo que eu tinha E tudo que eu tinha era você E tá na hora de você voltar E nossos planos voltar no lugar Preciso de você Aqui comigo pra eu te amar E hoje tá fazendo uma semana Que você se foi e não voltou De lá pra cá tá tudo diferente E não conheço quem eu sou Cortaram minha luz Perdi meu emprego Minha geladeira Não tem mais gelo E não aguento mais E tá na hora de eu te ligar Te chamar pra gente conversar Eu perdi tudo que eu tinha E tudo que eu tinha era você E tá na hora de você voltar E nossos planos voltar no lugar Preciso de você Aqui comigo pra eu te amar E tá na hora de você voltar E tá na hora de eu te ligar E te chamar pra gente conversar Eu perdi tudo que eu tinha E tudo que eu tinha era você E tá na hora de você voltar E nossos planos voltar no lugar Preciso de você Aqui comigo pra eu te amar Você é mais um da usina de hit Alô, fala em story Composição John, 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 John Teclas Alô, e vem, ali Sebaldino Pizzeri Piaudiz Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chopp gelado Dançar coladinho Um pancadão bem animado E tá na meia E tá na meia E tá na meia E aí